Fala seus insetos, estamos juntos aqui para mais um vídeo, como vocês já puderam ver aí, ó, quem já ficou sabendo dessa notícia Piccolo LF ganhará Zenkai de graça, do mesmo estilo de Namek, Gohanzinho, desses estilos aí, o LF de graça do Piccolo Você vai ter como conseguir ele lá na loja do Utilize Time Rush, se não me engano, é isso mesmo Então você consegue ele lá, mano, os pedaços dele, do Zenkai dele lá Mas pra isso você precisa ter o Piccolo 7 estrelas E é uma coisa que eu acho praticamente impossível, principalmente pra gente que é free to play Ter o Piccolo 7 estrelas é muito impossível, por quê? Porque quase ninguém foi atrás dele na primeira vez que ele veio, no retorno dele quase ninguém foi atrás dele de novo E quem pegou ele, normalmente assim, foi por pouquíssimo cristal e não gastou tanto nele Então nunca que tenha ele 7 estrelas, é muito difícil o free to play ter ele 7 estrelas Só se no banner do final de ano aí, no início de ano, teve um banner só de LF, né? E aí pode ter pegado ele várias vezes Mas eu acho difícil um free to play ter ele 7 estrelas Comenta aí se você é free to play e tem ele 7 estrelas pra fazer Zenkai E tudo indica, rapaziada, que ele será o melhor Zenkai do jogo Por quê? Será que ele vai bater o Gohanzinho? Vamos ver, mano, por quê? Vamos lá Ele é um personagem que não tem nenhum ano de jogo, se tu duvidar Eu acho que não tem um ano, se não me engano ele veio em março, depois me corrijam aí Então ele não tem nenhum ano de jogo Ele era utilizável já, tinha gente que jogava com ele Ele era muito bom E agora veio o Zenkai dele pra deixar ele mais forte ainda Talvez o Zenkai dele não seja tão forte Igual foi o do Namek comparado ao Gohanzinho Todo mundo pensou que o Namek superaria o Gohanzinho Mas não superou Mas vamos ver aí se esse espículo aí vai ser forte pra caramba Ou se vai ser nivelado Não vai ser tão absurdo igual o Gohanzinho é Vamos ver aí se ele vai passar ele ou não Mas comenta aí que você achou dessa notícia Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E valeu rapaziada, é nóis